Olá, bom dia pessoal, o U-Track aqui com mais um vídeo para o blog. Hoje é quinta-feira e nós estamos a caminho do sul da Alemanha, do norte, peço perdão. Em direção a casa, pode ser que eu hoje ainda consiga ir dormir a casa. Vamos para Vilstead. Entretanto parei aqui só mesmo para fazer uma pausa de 15 minutos. Utilizar ali a casa de banho e aproveitar uma vez que eu tinha que ir à casa de banho, que fazia 15 minutos. Que eu assim, daqui a pouco tenho que adestar o carro, tenho que meter um pouquinho de combustível. E então só preciso fazer a minha meia hora de pausa. Entretanto, são agora 8h15 da manhã. Está a 1 grau positivo lá fora. E está muito frio. Não há neve, hoje não há neve, mas há gelo. Por isso é preciso uma pessoa, apesar de não haver neve, é preciso uma pessoa ir com muito cuidado. Há gelo. Não há neve, mas há gelo. Preciso ter cuidado. Mas já fiz, entretanto, a minha meia hora de pausa. Já vim aqui à S. De estampo e de combustível. Já tenho combustível o suficiente de mexer para fazer o resto da viagem. Entretanto, como vou ficar à porta da empresa hoje, dá para adestar o carro na empresa. Entretanto, agora vou arrancar e vou... Bem, estou a fazer a entrega. Ainda tenho mais 3h45min de viagem. São 281km. E entretanto, eu há pouco vi que os cães cortaram ali a entrada para a autostrada. Isto quer dizer que eu não posso entrar ali, vou ter que entrar aqui e voltar para trás depois. Vou dar a volta para trás, porque eles ali a entrada, o acesso da autostrada está fechado. Agora vou andar uns quilómetros para trás, dar a volta para trás e então seguir em direcção certa, porque ali o acesso está fechado. Por acaso, ainda estava na esperança, ainda pensei assim, eu tenho que fazer meia hora de pausa, ainda vou apestecer. Depois, quando eu acabar a minha pausa, entretanto, já está a autostrada aberta, o acesso já está aberto, mas não. Continua fechado, eles continuam lá, quer dizer que agora vou ter que andar quase 7km para trás. Para depois poder voltar a entrar na autostrada para o caminho certo. Enfim. Então pessoal, estamos agora a chegar aqui ao cliente, à minha empresa, isto não é bem a minha empresa, a minha empresa não é aqui. Que é apenas um armazém da empresa. Vou deixar ficar aqui as 30 paletes, depois vou ligar para o meu chefe, ver o que é que ele precisa, porque ele já me ligou aflito, a perguntar onde é que eu estava e quanto tempo é que eu precisava. Não sei o que é que se passa hoje, há tanta pressão para eu chegar aqui, não faço ideia. Qual é que é das maneiras, estamos agora com 7h50min de condução, ou seja, hoje já não vai dar para fazer muito mais. A nível de tempo, hoje ainda tenho mais algumas horas, ainda podia fazer mais algumas horas de trabalho, mas conduzir, só posso conduzir 2h10min. Acho que é um carro da escola de condução, acho que é um carro da escola de condução, acho que não é, não é. Que maneiro como ele estava a conduzir, até pensei que fosse da escola de condução. Bom, de qualquer das maneiras, agora tenho aqui esta pontezinha. entretanto tenho uma, tipo uma linha de comboio, passar a linha de comboio, e já cheguei à empresa. Entretanto para vocês verem como é que é, vou ligar aqui já a outra cama. Então, já está gravado também, e vou desligar a esta, vou passar então para a gravação da outra. Até já pessoal. Olha como vocês podem ver, o Armas ainda é a minha empresa lá no fundo. Entretanto, o Homem está aqui na barraca, ver se eu vou falar com ele, se ele me diz para entrar. Os paletes estão ali mesmo à parte. Vou entrar já lá para dentro, nem vou perguntar, nem vou parar aqui. Oi. Oi. Tchau. Boa noite. Você também. Tchau, tchau. 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 Já tinha a meter 200 litros só mesmo para fazer a viagem, portanto, como não tinha muito, acabei por passar ali na empresa, que estava perto da empresa, para falar a meter mais. Portanto, antes está o depósito, entretanto, perguntei a uma chefe o que é que eu ia fazer, estava contente, pensava que quinta-feira estava pertinho de casa, que ia dormir a casa. Não, não. Vai, siga, siga para marcha, não. Oh, que caralho. Tenho uma sorte, que caralho seja. Enfim, como eu digo, é espremer o Sumatelf. Tenho agora uma hora e seis minutos de viagem. Supostamente, já nem dava para fazer, porque tenho oito horas e cinquenta e cinco minutos de trabalho e condução. Ou seja, a gente dois dias por semana pode fazer dez horas de trabalho. E, supostamente, se eu conseguir fazer realmente esta viagem em uma hora e cinco minutos, já vou ficar com dez horas e um minuto de trabalho e condução. Apesar daqui do tempo de condução, que eu hoje praticamente só conduzi, mas é aqueles minutos do para, arranca, para, arranca, para, arranca, que o relógio passa de condução para outro serviço, ou horário de trabalho. Porque a gente está a trabalhar, praticamente, não é? E, supostamente, só na hora de condução tem oito horas e trinta e sete minutos. Se uma pessoa pensar só na hora de condução, então aí dá. Uma hora e cinco minutos dá perfeitamente. Mas o problema é que a lei diz que não é a condução, que não são dez horas de condução, mas dez horas de trabalho. E no trabalho inclui o conduzir e o trabalhar, o outro serviço, manutenção no carro. Tudo o que uma pessoa esteja a fazer em redor do carro são outros trabalhos. Se uma pessoa estiver a descarregar é trabalho. Se uma pessoa, por exemplo, mudar uma lâmpada ao carro é trabalho. Se uma pessoa limpar as janelas é trabalho. E são outros serviços. Ou seja, o trânsito, uma pessoa não está a andar, mas está parado, é tempo de trabalho. Porque uma pessoa está ali, não está parado, não pode andar, mas também não está a fazer alguma coisa. Mas está dentro do carro, obrigatoriamente, à espera que o trânsito anda. Ou seja, é considerado também tempo de trabalho. Entretanto, vamos ver, eu sei que a esta hora já começa a haver trânsito. Apesar do trânsito agora estar em sentido contrário, mas normalmente a esta hora já não é muito fácil andar na zona por onde eu vou andar. Vamos ver. Depois, supostamente, é, vocês vejam, é chegar à empresa, é entrar, fazer a manobra, meter o carro na rampa. Depois esperar que o carro esteja carregado. Sair com o semi-reboque, puxá-lo para fora e deixá-lo lá ficar. Não sei se vou fazer esta viagem, não sei se vou fazer esta viagem ou se, ou o que é que ele tem planeado, não faço ideia. Porque, supostamente, se eu o sábado quero estar em casa, supostamente com esta viagem, ida e volta, ainda se calhar lá embaixo tenho que carregar alguma coisa para trazer para trás, mas, a partir, não vai dar, porque eu, na sexta-feira, da parte da tarde, estar em casa, não sei, não sei qual é a ideia dele. A ver se eu, daqui a pouco, quando lá estiver, se chegar realmente por volta das 17h15, se ligo para ele e perguntar qual é a ideia dele. Se realmente é para fazer a viagem ou se é para deixar lá ficar o semi-reboque e vir-me embora com outra coisa. Não sei. Enfim, mas daqui a pouco já volto a dizer alguma coisa. Agora eu vou seguir aqui a viagem, porque há um frio lá fora do escomunal, com 2 graus lá fora. E pronto, vamos lá ver. Pode ser que, entretanto, o chefe de muito de ideias e que mande para casa. Hoje já não, porque já não vai ter tempo. Pô. Enfim. Olha, então, estamos agora a chegar aqui ao local de carga e estou agora com 9h55min de trabalho. Ainda consegui ganhar algum tempo. Agora, à minha frente, tenho aqui um carro a andar devagarito. Mas pronto, de qualquer das maneiras, vai-me sobrar 3 minutos, mas 3 minutos não vai lá para fazer tudo. Olha lá, velhote. Olha lá, velhote. Eu não me conheço, meu. Oh, pá. Eu não tenho tempo e tu vais-me a 20, meu. Só que tu vai para o outro sítio. Agora, vem lá dois carros, não posso entrar e ah, mano. Pá. Mais uma, se querias já posso. Vai, siga. Hora, 9h56min, o que é que estás a fazer? Hora, 9h56min, o que é que estás a fazer? É, entretanto, ainda tenho que limpar o... Hora, 9h56min, o que é que estás a fazer? Limpar o semi-reboque lá atrás, que há bocado não limpei nada. Portanto, vou parar aqui à direita. Depois, vou encostar aqui numa rampa à esquerda. Ainda não sei qual é a porta. Ainda não tenho porta nenhuma. Também está ali um colega meu, que já estou a ver o carro. Talvez aqui, aqui, possa encostar, que não tenha ali pedragulho nenhum. Está fixe. Só. Agora, esquerda, direito, olhar para os palhos, endireitar o carro, está fixe. Não tenho nada atrás. Os pedragulhos também não estão lá. Agora, puxar um bocadinho para a esquerda, virar o volante para a esquerda. Puxar agora, para trás, para meter embaixo do carro. Só, endireitá-lo. Ó, está direitinho. E vamos andar então para trás. Esta câmera também, isto é... É muito traiçoeiro, pessoal. Muito traiçoeiro mesmo. Este parece que está direito, depois vai torto e depois parece que está torto e está direito. É igual, ora, sobraram-me dois minutos, limpar o outro lado lá atrás, o importante é desligar o carro, que é para o tempo não contar. Mas faltaram-me dois minutos, é, os dois minutos que eu tenho para encostar aí numa rampa. Ó, afinal está ali mais um colega e meu. Estão dois colegas hoje. Ó, vou lá dentro. Não, primeiro vou limpar o outro lado lá atrás, o semi-reboque. Depois vou lá dentro aos escritórios, vou dizer que já cá estou. Ainda tenho que ligar para o chefe porque já me esqueci qual é a minha volta. Sei que vou para a nuvem e qualquer coisa. E aí depois já dei alguma coisa, pessoal. Tá, aí já. Bom, pessoal, entretanto, como eu vos disse, que eu estava com muito pouco tempo, sobrou-me três minutos para chegar aqui. Entretanto, limpei-o lá atrás e, como vocês veem, deram-me logo uma rampa para eu estacionar. Fui aqui na rampa 9 e eu, entretanto, como estava com a pressão do tempo, acabei por nem sequer conseguir filmar, mas como vocês veem, à esquerda e à direita tem as ferras no chão. Um bocadinho, um bocadinho manhoso. Estacionar aqui à frente também não tenho muito espaço, mas o carro está direitinho, está no sítio certo, só que devido à pressão do tempo, só tinha três minutos, só me restavam três minutos, entretanto usei os três minutos e acabei por ficar mesmo com as dez horas certas. Eles falaram lá dentro comigo e disseram que eu podia deixar ficar aqui o carro, podia fazer as minhas horas de descanso aqui, que eles faziam os papéis e deixavam ficar os papéis lá dentro do meu carro. Portanto, está tudo bem. Agora vou descansar nove horas e amanhã, depois de nove horas, vou agarrar e vou arrancar. E pronto, pessoal. Por hoje o vlog vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vê-se no próximo. Tchau.